E o governador Valadares voltou a experimentar a força de um temporal que fez vários pontos de alagamento na noite desta segunda-feira. A chuva que atingiu o governador Valadares entre a noite desta segunda-feira e a madrugada desta terça deixou boa parte da população em alerta. Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram que alguns pontos da cidade registraram transtornos. Córregos e galerias transportaram, ruas ficaram alagadas e até algumas casas foram invadidas pela água. De acordo com a Defesa Civil, o município recebeu 65 milímetros de chuva durante a madrugada. A chuva desta noite veio diferente da de sábado à tarde. Chuveu em torno de 65 milímetros no geral, né? É uma média que a gente faz de avaliação de quantidade de chuva, então em torno de 65 milímetros. Isso causa bastante transtorno. Mas não é o mesmo transtorno de sábado que veio o Vendaval junto, né? Então a chuva choveu a noite toda praticamente. Então tem as questões de inundações, algum caso isolado de colapso de estrutura, muro e alagamento dentro de casas, né? Então é a situação, é o cenário desta manhã para Valadares. Na manhã desta terça-feira, os transtornos podiam ser vistos em alguns lugares. No bairro Morada do Vale, parte dessa rua está inundada e interditada. No Jardim Pérola, a situação de algumas vias não é diferente. O córrego Cardoso, no bairro Vila Isa, transbordou. Nas margens, sujeira, lixo e até pés de bananas foram carregados pela água. Parte do muro de uma casa caiu dentro do córrego. A rua paralela estava com bastante lama e algumas pessoas faziam a limpeza. Em outros pontos, equipes da prefeitura lavavam as ruas. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, apontou que só nos primeiros 23 dias de 2024, choveu 232 milímetros em Governador Valadares. E a previsão, segundo a Instituição Meteorológica para esta quarta-feira na cidade, é de chuvas durante a tarde e a noite. Está dentro do parâmetro mesmo, é isso mesmo. E a quantidade de chuva está até abaixo, para o período de janeiro. Está dentro de um padrão. O que aconteceu em Valadares foi realmente esse evento de sábado, que veio com a ventania muito forte, né? E veio causando os danos, né? Que a gente está resolvendo ainda aqui, porque está lançada na rua. O SEMIG, a área de obras da prefeitura, o SAI, né? Para reestabelecer a normalidade. Tem um ano de 95% da situação já está restabelecida já. O nível do Rio Doce era de 0,48 milímetros na manhã de hoje. A Defesa Civil Municipal esclarece que não há possibilidades de enchentes para a cidade no momento, mas reforça que as equipes estão preparadas para qualquer ocorrência. Toda a montante da Bacia do Doce está mantendo esse padrão de tranquilidade. Não está chovendo intensamente. Então, a questão de enchente para Valadares, nesse momento, é descartada. Então, a gente orienta a população a manter-se atenta, a população ribeirinha, principalmente. E qualquer novidade nesse cenário, a Defesa Civil vai estar avisando através dos carros de som, através dos comunicados da imprensa da prefeitura e através da nossa imprensa de Valadares.